Quando você me deixou Perdido pela noite andei, buscando uma explicação Por vezes eu até chorei, jamais me conformei com sua ingratidão Você partiu e não se importou com o meu sofrimento Me deixou mudo e apesar de tudo eu só sei te amar Carrego triste pela minha vida esse meu tormento Mas as pedras também se encontram, eu sei que um dia você vai voltar Perdido pela noite andei, buscando uma explicação Por vezes eu até chorei, jamais me conformei com sua ingratidão Você partiu e não se importou com o meu sofrimento Me deixou mudo e apesar de tudo eu só sei te amar Carrego triste pela minha vida esse meu tormento Mas as pedras também se encontram, eu sei que um dia você vai voltar Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Legenda Adriana Zanotto